E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os pintinhos aqui nascidos na galinha Beleza? Vou pegar e mostrar pra vocês aqui, ó A galinha que tá chocando os pintinhos dos índios combatentes Filho dos índios combatentes A gente vai mostrar pra vocês aqui o resultado da eclosão dela Olha aqui, ó Essa galinha aqui, ó, tá na segunda chocada Tá na segunda chocada Tá chocando os ovos dos índios combatentes aí Beleza? Vou abrir aqui pra vocês Pra vocês verem melhor Tá vendo aí? Galinha que botou de chocar, ela tá tapada aqui porque Porque As galinhas estavam enchendo o saco dela, então a gente tapou Pra não ter problema nenhum, beleza? Vamos tirar aqui, ó Os pintinhos, ó Tirar eles e mostrar eles lá fora porque Vai ficar melhor de eu mostrar lá fora Beleza? Tem aqui, ó Mais dois Mais Um cinza aqui Mais um pretinho Engorou um ovo só Engorou um ovo só Filho do galo branco Filho do galo branco com a galinha cabu A gente vai tá fazendo o que? A gente vai tá colocando eles Junto com Junto com A Junto com a outra galinha que tirou Os pintinhos de índio gigante Pegar ela ali, ó Já tudo no vídeo só Pegar Pegar e botar ela junto Com Com essa Com esses pintinhos, ó Tá ali, ó Tirou ali, ó É a garnizé que tirou os pintinhos gigantes A gente vai botar tudo junto Beleza? Olha só Olha só Tirar os pintinhos daqui A gente vai pegar esse pintinho agora Lá embaixo Aí, ó Tá vendo? Então, pessoal Vou pegar Vou fazer Vou pegar ele daqui Vou levar ele lá pra frente Pra vocês, beleza? Peguei aqui os pintinhos Jantamento com a garnizé Vou tá levando eles Lá pro local Eles vão ficar E lá a gente vai tá tratando Ministrando a água e comida Pra Eles tarem Se adaptando ao novo ambiente Veja onde a gente tá ficando aqui, ó Nesse local Aqui Vou até a garnizé que tirou Tava chocando os ovos De gigantes Que são filhos do rubi, ó Esses pintinhos aqui São filhos do rubi Esses quatro Esse aqui tá São um pouco Deficientezinho Não sei o que aconteceu com ele Esses quatro pintinhos São filhos do rubi E esses aqui São filhos do galo branco Com a galinha cinza São muito combatente Aí, ó São cinco muito combatente, ó Olha que bonito Aqui a gente vai tá tratando Cuidando os pintinhos Até eles alcançarem Uma idade Mais satisfatória Já que eles possam andar Um pouco melhor E ficar no local Mais aberto E solto Beleza? Ó o viveiro aqui, ó A parte aqui pra entrar Do lado de cá E aqui eles podem Ficar no local Muito seguro Beleza? Meu nome é Tati Pessoa Se for mais vídeo aqui do canal Valeu, falou E fui Tchau Se inscreve no canal E deixa o seu like É muito importante Beleza? Tchau